Olá, na semana da leitura eu trago-vos um conto que está num livro chamado O Sábio que Sabia Tudo e Outras Histórias, que é da autoria de José de Lemos, um autor do século passado. E o conto que eu escolhi é precisamente O Sábio que Sabia Tudo. Era uma vez um homem que dizia ser sábio e um dia encontrou-se com outro homem à beira do rio Tejo e foram andando e conversando. E o Sábio disse que sabia tudo e começou a fazer perguntas ao outro homem. Perguntou-lhe, que é uma linha reta e uma linha curva e que forma tem a terra? E o outro homem não sabia responder. Ele não sabia o que é uma linha reta, nem o que é uma linha curva, nem que forma tem a terra. E então o Sábio pôs-se a rir e disse Eu sei tudo e tu não sabes nada. És um ignorante. E foram andando, andando, mas de repente o Sábio escorregou e caiu na água do rio. E como o rio Tejo tem muita água, o Sábio foi ao fundo. Depois veio ao cima e pôs-se a gritar Queima-có, dai que eu morro. E então o outro homem atirou-se à água E nadou E agarrou o Sábio pela barba E trouxe o Sábio para a terra E depois o outro homem disse-lhe assim O Senhor Sábio sabe muitas coisas Mas não sabe nadar E eu sei E faz parte do sábio E aí E aí E aí Obrigado.